Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão Se tentar matar os teus sonhos Se tentar matar os teus sonhos Tudo que não vai começar Me feriu, perdeu a visão Não desista, não perdeu o teu sonho Hoje a noite é belo Juntos à igreja Juntos à igreja Vamos adorar ao Senhor Com teus olhos e ver Deus está restaurando os teus sonhos Recebe, recebe a pura Recebe a unção Munção de ousadia Munção de ousadia Munção de conquista Munção de multiplicação Recebe, recebe a pura Recebe a pura Boa 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 Prestar uma calma de lugar Uma pação, vida se atrai Quando adorar o Senhor Celebrar, sozinho ninguém vai realizar Para ajudar, com amor Para adorar ao Senhor Chegou a hora de celebrar Sozinho ninguém vai realizar Vem, vamos juntos caminhar Vamos dar as mãos O amor tem que estar em primeiro lugar Em nossos corações Compartilhar a pena a alegria De nossos alunos e ideais Dessemos juntos em harmonia E juntos somos melhores Vem, vamos ajudar Com amor Para adorar O Senhor chegou Medita o seu lugar Ninguém vai realizar Vem, vamos ajudar Com amor Para adorar O Senhor chegou Chegou a hora de celebrar Sozinho ninguém vai Realizar Vem, vamos ajudar Vem, vamos ajudar Chegou a hora de celebrar Vem, vamos ajudar Vem, vamos ajudar Vem, vamos ajudar Somos melhores Vem, vamos ajudar Vem, vamos ajudar Vem, vamos Noah Que character Ninguém vai realizar Vem, vamos ajudar Vem, vamos vantagem